Aliás, com o lado mais esquerdista da república, o crime ele aumenta exponencialmente, porque faz parte de uma sociedade mais liberal, mais voltado ao narcotráfico, ao vício, à liberdade. Então, é natural que partidos de esquerda apoiem, de uma certa forma, assaltos, entre outras coisas. O PSOL, por exemplo, apoia a diminuição da pena por assaltos leves. Isso é, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que o PSOL é um dos partidos que defende essa bandeira e que assaltos à mão armada não deveriam dar cadeia.